Deus conosco dia a dia, o mais completo. Amém. Amém. Sejamos todos muito bem-vindos. Nesta tarde, vamos celebrar juntos com alegria a liturgia do décimo terceiro domingo do Tempo Comum. A palavra nos chama para o seguimento incondicional de Cristo. Feliz quem responde ao chamado do Senhor. Porém, é preciso deixar para trás, até mesmo, o que foi construído com o suor do rosto. Pois a dignidade do chamado é muito maior que outros bens. É preciso olhar para o futuro e ver o que ainda há por fazer, o qual caminho percorrer. Por isso, é preciso colocar a mão no arado e não olhar para trás. Olha que bom convite nesta tarde, né? Acolhemos as seguintes Romarias aqui presentes na Casa da Mãe. Romaria Campos Novos de Santa Catarina. Romaria Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E a Romaria de Três Maria, Minas Gerais. E também a todos os peregrinos e peregrinas aqui presentes. Vamos orar em nossa Eucaristia pelo falecimento de Maria Helena de Menezes Pereira. E também, rezamos pelas intenções de todos vocês. As intenções que ficam em seu coração. E as intenções de muitos devotos que ficam aqui na Casa da Mãe. E também, rezamos pela família dos devotos. Agora convido para que fiquemos em pé. Iniciemos nossa celebração Eucarística. Com alegria, cantando e acolhendo a procissão de entrada. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Cante, Te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Oh, Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário. Te amarei, Senhor. Tanto, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida na Tua presença O amor, os irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Nesta tarde, nossa Eucaristia é presidida pelo Padre Dal Bo Missionário Redentorista que trabalha em São Paulo, capital Mas também ajuda aqui na Pastoral do Santuário Acolhemos o Senhor e acolhemos os ministros da palavra Ministros da comunhão e acolhemos a todos vocês presentes aqui na casa de Nossa Senhora E façamos nesta tarde acolhida com uma calorosa salve de palmas Bem forte Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Uma alegria estarmos reunidos para esta celebração A grande oração Não sei se o animador sempre se apresenta, não é? Mas apresenta o presidente e não se apresenta, não é? Tá bom Meu nome é Giovanni Coediar Penha Missionário Redentorista Eu sou colombiano Levo... estou fazendo ano de estádio aqui no Brasil Já está falando bem em português, né? Então vamos rezarmos pelos outros Em nome da Trindade Santa Iniciamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo E na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Jesus, o Verbo de Deus encarnado Está no meio de nós Cheio de amor para nos salvar Confiantes e com sinceridade Peçamos o perdão Que o Pai nos concede por meio de seu Filho Senhor Que sois o caminho que leva o Pai Entende em piedade de nós Que ele é a minha mão Que ele é o sumo Que ele é o mesmo Que ele é o mesmo Que ele é o mesmo Cristo, Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo eleisor, Cristo eleisor, Cristo eleisor. Cristo eleisor, Senhor, que sois a vida que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo eleisor, Cristo eleisor. Cristo eleisor, Cristo eleisor. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos o nosso Deus, o nosso hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória a Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, vós que estáis junto do Pai, como o nosso intercessor, acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor, vossa mente, vós somente sois o Altíssimo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizés, filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra Lançar o manto e dar continuidade à missão. Agora é o próprio Cristo que nos chama para estar com Ele e segui-Lo fielmente. Escutemos. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias, Elias, vai e unge a Eliseu, filho de Safá, de Abelmeula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safá, lavrando a terra com doze juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe. Depois, te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer a sua gente. Depois, levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha herança para sempre. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha herança para sempre. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para sempre. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha herança para sempre. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazeis-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríais de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Fala, Senhor, que te escuta, teu servo. Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 Aleluia. Glória, Aleluia, 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 Aleluia. Glória, Aleluia. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estimado Frater Giovanni, nosso confrater redentorista, nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão eucarística, nossos ministros da palavra, querido povo de Deus, vindos de tantos lugares do nosso Brasil, para aqui estar na casa de Nossa Senhora. Certamente, quando vamos viajar, nós temos que fazer uma longa preparação, não é? Tem que deixar tudo certinho, e a gente sabe que sempre a gente tem as obrigações em nossas casas, não é? Hoje mesmo um garotinho, falou assim, ah, eu vim para cá, mas estou tão preocupado com meus passarinhos, meus bichinhos, fica tranquilo, quem ficou cuidando, ela vai cuidar, não é? Então, são muitas as preocupações, que a gente deixa para trás, para a gente poder realmente estar aqui, no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Maria, José e Jesus também, a cada ano, iam em peregrinação, à cidade de Jerusalém. O judeu que era devoto, o judeu que era, amava realmente a Deus, não deixava de, pelo menos uma vez por ano, ir até Jerusalém. Então, parece que nós temos dentro de nós, esse desejo de andar, de caminhar, de peregrinar, está dentro de cada um de nós. e quando nós estamos no santuário, certamente como Jesus, Nossa Senhora e São José, fizeram lá, as suas orações, certamente devem ter pedido, as suas graças para Deus, assim também nós, cada um de vocês, que está aqui presente. Claro que nós trazemos, muitas coisas do nosso coração, mas devemos também, levar muitas coisas, para nossas casas, para os nossos lugares, em que nós moramos, muita coisa para, nós vivenciarmos também. E para que nós possamos, vivenciar bem, a nossa vida cristã, sempre a palavra de Deus, vem trazer para nós, um ensinamento, uma mensagem. A palavra de Deus, por ela mesma, já tem uma importância, muito grande. Sabemos que a palavra humana, tem importância, muito grande, a nossa palavra, quando nós falamos, uma palavra boa, aquilo eleva, promove a pessoa, quando não falamos, uma palavra boa, ou nós xingamos alguém, aquela pessoa, se sente ofendida, então a palavra, tem uma força, imensa, e se a palavra humana, tem tanta força, quanto mais, a palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, quando nós estamos, preocupados, pegamos lá, uma frase do Evangelho, que Jesus fala, lançar em mim, as vossas preocupações, e eu vos aliviarei, então se a gente coloca, dentro da nossa mente, do nosso coração, isso, as nossas preocupações, às vezes vão saindo de nós, ou às vezes estamos, com medo, de uma série de coisas, e Jesus vem dizer para nós, não tenha medo, tenha confiança, eu venci o mundo, e assim vai, todas as palavras, do Santo Evangelho, nos animam, nos encorajam, nos levam realmente, para a frente, e hoje nós ouvimos, então essas, essas leituras, e se nós pudéssemos, resumi-las, nós podemos dizer, que Jesus, é as palavras de Deus, está falando sobre a vocação, vocação é chamado, Deus chamou, essa natureza linda, em que nós vivemos, esse cosmos, do qual nós somos parceiros, e somos dependentes também, da natureza humana, que a terra, o ar, o sol, enfim, tudo aquilo que existe no cosmos, no nosso mundo, então a primeira vocação, é a natureza humana, a natureza, o cosmos, depois a vocação, a pessoa humana, então Deus cria o mundo, cria esse jardim, e cria cada um de nós também, e colocou nesse jardim, que é o mundo que nós vivemos, então a vocação, a vida, a vocação humana, então a primeira vocação, então nós fomos criados, já fomos pensados em Deus, desde toda a eternidade, não foi a partir do nascimento, que nossos pais, nos nossos pais, nos trouxeram, mas desde toda a eternidade, então fomos criados, a imagem, e semelhança de Deus, está no livro dos Gênesis, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher, então nós somos templos de Deus, moradas na Santíssima Trindade, por isso que a vida, é sagrada, desde o momento, da concepção, em que nós somos, aquela pequenina semente, no seio, das nossas mães, então a vida, é sagrada, sempre, desde o seu início, até o final, muitas vezes, a Sagrada Escritura fala, dê atenção, cuide dos seus pais, que geraram a vida, para você, mesmo que eles fiquem, caducos, a Bíblia fala caducos, hoje em dia fala Alzheimer, e tanta coisa, então nós, com esse cuidado, que devemos ter, uns para com os outros, o nosso fundador, Santo Afonso, Maria de Ligório, ele dizia assim, é tão missionário, redentorista, aqueles que estão pregando, as missões, de cidade em cidade, como aquele, que está, na cama, adoentado, como aqui no convento, aqui ao lado, temos aí, os confrados, vários deles, doentes, que são cuidados, por nós, então é esse cuidado, que devemos ter, para com o outro, que cada pessoa, que amadurece, que cresce, é como uma biblioteca, como dizem os africanos, cada idoso, que morre, é como se fosse, uma biblioteca, que se queimasse, que se perdesse, então a vida humana, tem um valor, muito grande, pois nós, fomos chamados, uma outra graça, especial, a vocação cristã, em que nossos pais, nossos padrinhos, nos levaram, até a igreja, para pertencermos, a Deus, pertencermos, a igreja, e nessa igreja, então crescer, da idade, e servidoria, e graça de Deus, assim como Jesus, Jesus cresceu, por isso que devemos, sempre ser agradecidos, a nossos pais, nossos padrinhos, porque nos deram, essa riqueza, que é, o santo batismo, e é, nós podemos dizer, que é como se fosse, o manto de Elias, como vimos na primeira leitura, que lançou, esse manto, sobre Eliseu, passou o espírito, de Elias, para Eliseu, assim também, os nossos parentes, os nossos pais, e padrinhos, passaram, essa herança, espiritual, para nós, que nós devemos, cuidar, e crescer, sempre como Jesus, na idade, e sabedoria, e graça de Deus, e o batismo, é um só, é o batismo, em curto e caráter, eu trabalhei uma vez, na paróquia de São Pedro, em Garça, lá na diocese de Marília, recebi uma carta, e uma senhora, disse assim, olha padre, pode riscar, meu livro, meu nome do livro, é de batismo, porque agora, já encontrei Jesus, então, eu agora, sou evangélica, peguei, respondi, a minha filha, uma vez, seu livro, está escrito aqui, seu nome, está aí no livro, nunca mais, vai ser apagado, viu, porque batismo, é uma vez só, falei assim, felicidades, acabei a carta assim, né, e depois, também no batismo, nós recebemos, a triplice vocação, de sermos sacerdotes, eu sou sacerdote, ordenado pelo bispo, né, o único sacerdote, é Jesus Cristo, nós somos sacerdotes, eu ordenado, né, pela igreja, pelo bispo, mas vocês também, pelo batismo, são sacerdotes, então, quando o padre está presidindo a missa, o padre preside a missa, mas todos vocês celebram, quando às vezes, alguns falam assim, vamos receber, o pessoal que vai participar, ou celebrar a missa, né, vai, é, celebrar a missa, está certo, porque todos vocês celebram também, juntamente com o sacerdote, né, vocês não assistem a missa, vocês também celebram, junto com o sacerdote, né, e assim então, somos profetas, né, profetas, aqueles que anunciam, e denunciam os erros, que impede que o reino de Deus aconteça, reino de paz, de justiça, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de partilha, de compaixão, de tolerância, então, é isso que Jesus veio trazer, o reino de Deus, que nós devemos dar continuidade, para que esse reino, vá acontecendo, na vida de cada um de nós, então, profetas, né, profetas da esperança, cristão, não é um desesperançado, às vezes parece que o mundo, está indo para um buraco, não, nunca devemos perder a esperança, né, quando veio essa pandemia, agora estamos todos mortos, né, com esse vírus, que chegou aí, não vai sobrar ninguém, nem por causa da história, aí surge a vacina, não é verdade, então, para tudo, tem que ter uma saída, não podemos perder a esperança, cristão, esperança, ela não morre nunca, né, não morre nunca, não deve morrer nunca, depois, nós somos reis também, por quê? Porque Deus colocou esse mundo, nas nossas mãos, para que nós cuidemos desse mundo, com carinho, com amor, o cuidado que devemos ter, para com as coisas, né, que estão ao nosso serviço, da própria natureza, o cuidado da água, o cuidado do ar, enfim, de todas as coisas, porque nós precisamos também, desse mundo que nós vivemos, nós somos, somos reis, mas não senhores, né, o único senhor do mundo, é Deus, nós devemos cuidar desse mundo, de Deus, com carinho, e com amor, vamos pedir então, a Nossa Senhora, assim viveram os santos, assim viveu Nossa Senhora, viveram os mártires, tantas e tantas pessoas, que deram continuidade, a missão de Jesus, de levar o bem, a todas as pessoas, da gente amar, amar, e nunca deixar de amar, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, como no dia, do nosso batismo, profecemos a nossa fé, creio em Deus, Pai, Todo-Noroso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, seu pão, seu Pai, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão, dos mortos, ressuscitou, terceiro dia, subiu aos céus, está sentada, na direita de Deus, Pai, Todo-Noroso, donde adivira julgar, os índios e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Roguemos confiantes a Deus, nosso Pai, que venha em nosso auxílio, com seu amor misericordioso, e nos guie, no caminho do reino, ouvindo o Senhor, nosso Deus. Depois de cada prece, vamos dizer juntos, Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo, todos nós, Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo. animai, vossa igreja, em sua missão, e que ela seja, verdadeiro instrumento, de vosso reino. Todos, Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo. Inspirai, os ministros, de vossa igreja, na ação missionária, e inspirai-os no anúncio do Evangelho. Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo. Firmai-nos na prática do bem, e na defesa da justiça e da vida, e na promoção da dignidade dos pobres. Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo. Fazei-nos viver com alegria nossa fé, unidos em vosso Filho Jesus, e com os irmãos de comunidade. Senhor, nosso Deus, ouvi, vosso povo. Concedei-nos, ó Senhor, Deus de amor, em cada dia de nossa vida, a força de vossa bondade e misericórdia, e fazeis-nos seguidores fiéis de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Liturgia Eucarística. Podem-se sentar, as pessoas que possam, partilhar e agradecer. Neste momento, vamos ofertar, aqui, no altar do Senhor, nossa vida e nossa missão. também é momento de ofertar a Deus. Você que está aqui, no Santuário Nacional, pode fazer a sua oferta, ali, nos cofres, ao longo dos corredores. Você, que está na sua casa, também é convidado, para fazer a sua oferta, e ligue para nós, ao 0300, 210, e ali, pode fazer a sua oferta. Muito obrigado, pela sua generosidade. Na alegria de ofertar, cantemos a Deus. Oferta, singelas, pão e vinho, sobre a mesa, colocamos, sinal do trabalho, que fizemos, e aqui, depositamos, é teu também, nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, e será, depois, na certa, o teu próprio ser. aceita, Senhor, a nossa oferta, e será, depois, na certa, o teu próprio ser. O teu próprio ser. ser. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais, os frutos de vossos sacramentos, concedei que o povo reunido, para vos servir, corresponda à santidade, dos vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem e a eles submetesses toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, eles descem ao poder de vos louvar. Por Cristo, Senhor nosso, e unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, 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 osana no alto dos céus. 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 Amém. 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 Mimi. Amém. 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 Graças e sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo Nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Que lhe faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Os padroeiros de nossas comunidades E todos os santos que não cessam nem interceder por nós na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós lhe suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha nesse mundo O vosso servo, Papa Francisco Nosso Bispo Orlando Os bispos de suas dioceses O bispo do mundo inteiro O clero Os parcos e vigários das paróquias Todos aqueles que exercem serviços, ministérios E todo o povo que conquistastes Lembrei-vos, Pai, da vossa igreja Atendem as preces da vossa família Que está aqui hoje no santuário de Nossa Senhora Aparecida Reunim vós, Pai de Misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrei-vos, Pai, dos vossos filhos E acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Nossos parentes, nossos conhecidos Todos que morreram na vossa amizade Unísseis a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória E por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Filhos do mesmo Pai Irmãos um dos outros Com fé e confiança Rezemos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe caer em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males Oh Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Rezando pela paz de modo especial Entre a Rússia e a Ucrânia Senhor Jesus Cristo Dissestes aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Momento especial De receber a Jesus Eucaristia Você que está aqui no santuário Pode aproximar-se ao ministro da comunhão Receber a Jesus Eucaristia com muita fé Você que está em sua casa E convidado a fazer A comunhão espiritual Que agora vai aparecer Na sua tela Na alegria De receber a Jesus Eucaristia Cantemos Deus Não andará nas trevas Seja Deus Eucaristia O que você está em sua casa Seja Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto